Eu começo esse vídeo já querendo polemizar. Vendo essa lista que a gente tem aqui do lado, a gente consegue afirmar com toda a tranquilidade do mundo. O Clube Atlético Paranaense, ele tem o melhor custo-benefício do futebol brasileiro. Porque você tem aqui o top 10 de folhas salariais do futebol brasileiro. Flamengo 36 milhões, Flamengo 36 milhões. Detalhe, Palmeiras 32 milhões, você tem Atlético Mineiro e Corinthians com 23 milhões. Vamos falar desse top 4 primeiro? Flamengo, já ganhamos na temporada. Palmeiras, já ganhamos na temporada. Atlético Mineiro, já ganhamos na temporada. Corinthians, empatamos na temporada. Talvez o grande desafio do futebol, pelo menos pra mim, e talvez o processo mais gostoso de se acompanhar, é fazer muito com pouco. Eu acho que é o grande mérito de qualquer clube de futebol. Bom, fazer muito, se tornar o principal time do Brasil com uma folha de 36 milhões, é fácil. Se tornar um dos principais times do futebol brasileiro com uma folha de 32 milhões, é fácil. Mas, tá com uma folha de cerca de 4 milhões, 5 milhões, e conseguir bater de frente contra esses times, que é o grande ponto. O Atlético, ele ainda consegue trazer talentos. O Atlético ainda consegue montar elencos fortíssimos, pagando muito mais barato que seus principais concorrentes. O que mostra vários pontos, assim. O Atlético, conforme for subindo de patamar financeiro e montando elencos mais valiosos, naturalmente, ele vai entrar em brigas maiores. Então, se hoje é um Atlético que, por exemplo, não entra pra brigar pelo campeonato brasileiro, conforme for aumentando a sua folha salarial, essa briga vai se tornar uma realidade. Se o Atlético hoje não é um dos favoritos pra Libertadores, conforme for aumentando essa folha salarial, e aumentando a folha salarial também significa aumentar o nível da equipe, a briga por uma Libertadores, ela vai virar algo muito mais factível. Então, essa é só uma introdução de um tema que eu precisei trazer pra cá, pra dar um choque de realidade pra muitos que acham que o Atlético, ele tá acima do bem e do mal. Não é por aí. Não é por aí. A gente vê Ceará com uma folha de 8 milhões, Fluminense com uma folha mais que o dobro do Atlético. E a gente entende muita coisa no futebol brasileiro, vendo, por exemplo, o Santos pagando 14 milhões por mês. E assim, só exalta o trabalho que vem sendo feito no Atlético. Só quero deixar isso muito claro. Essa lista só exalta o trabalho que vem sendo feito no Atlético. Vamos dar um salve aqui pros nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym. Vou deixar até rodando aqui o logo dos patrocinadores pra vocês decorarem bem quem fortalece a gente, quem tá junto com a gente diariamente e possibilita que a gente produza conteúdo. Mas falando sério, cara, quando o Atlético começa a temporada 2022 e muda sua perspectiva de investimento, que antes era um investimento ainda mais limitado, ele abre uma expectativa de se tornar ainda mais protagonista dos campeonatos que ele disputa. E eu acho que ele consegue. Se você parar pra pensar, é uma temporada que o Atlético, mesmo não tendo, por exemplo, desempenho em Copas da temporada passada, é uma temporada que eu considero melhor. Mesmo com todos os problemas do início do ano, é uma temporada que o Atlético, ele faz uma campanha em Libertadores que, acho que só por isso, já marca a temporada. Sabe? Pensa, sei lá, um paralelo do Atlético no futebol europeu. Eu gosto sempre de trazer esse paralelo no futebol europeu que a galera cria uma noção melhor. O Dortmund, sei lá, a Borussia Dortmund. É um time que não investe tanto, investe mais em jovens e tudo mais. Tem uma base de investimento parecida com o do Atlético. Cara, o que é o Dortmund chegando numa semifinal de Liga dos Campeões? O que seria, sei lá, outro time parecido, um Sevilla chegando numa semifinal de Liga dos Campeões? Seria um evento que ia ser falado o resto da vida. Então, assim, a campanha na Libertadores já é muito forte. A campanha no Brasileiro já é muito mais firme, já é muito mais sólida que na temporada passada. E o Atlético, ele tem esse desafio. De temporada a temporada, conforme o investimento for aumentando, o desempenho dentro de campo também naturalmente aumentar. Do Atlético invadir essa primeira prateleira do futebol brasileiro, que, por exemplo, na temporada passada parecia muito mais distante. Mas nessa temporada ela já se aproxima, se aproxima muito. E quem sabe até o final do ano a gente não invade essa primeira prateleira. Porque eu não estou falando nem de nível técnico, eu estou falando de resultado. Mas se a gente for falar de nível técnico, eu acho que fica ainda mais explícito como o Atlético ele se supera e se comprova como o melhor custo-benefício do futebol brasileiro. O Atlético, ele tem um elenco vasto, um elenco numeroso e um elenco bom. Um elenco bom. Compara o elenco do Atlético com o elenco do Santos. O Santos não tem um Coelho, o Santos não tem um Vitinho, o Santos não tem um Terãs, o Santos não tem vários desses, um Fernandinho. Vários desses nomes que são fundamentais para o Atlético estar nas brigas que ele se encontra hoje e vários desses nomes que são supervalorizados internamente, que eu digo, recebem salários bons internamente, mas não precisam receber 300, 400, 500 mil reais por mês. Eles recebem um salário justo dentro da realidade do clube. Quando você fica se lamentando e achando que o Atlético tinha obrigação de passar de um Flamengo, a gente tem que ter muita noção, cara. A folha salarial do Flamengo é no mínimo sete vezes maior que do Atlético. No mínimo! Tá? Porque ainda tem todas as bonificações por fora. A folha do Palmeiras que a gente vai enfrentar agora na Libertadores, seis vezes maior que do Atlético. Então, assim, eu sei que não é algo proporcional. Ah, a folha é seis vezes maior, o time é seis vezes melhor. Não é isso. Mas, cara, quando você ver o que um Pedro que está nessa foto aí da arte entrega, um Pedro que custou 18 milhões de euros e o que um Vitor Roque entrega, você vai ver que o nível é muito mais parecido do que se imagina. Vai ver o que, sei lá, um Rony entrega nessa folha salarial de 32 milhões de Palmeiras e o que um Cuadro entrega, você vai ver que a distância é muito menor, mas muito menor mesmo. E o que só exalta o trabalho é desses jogadores. Muito se fala de um grupo descompromissado, muito se fala de um grupo isso, de um grupo daquilo, mas mostra a força desse grupo, a capacidade desse grupo, a qualidade desse grupo, a ambição desse grupo e como o trabalho de scout, o trabalho de monitoramento de mercado do Atlético, ele é muito bom e tende ainda a crescer. A gente sabe que os investimentos na próxima temporada, eu não sei se eles vão ser em tantos jogadores, já que o Atlético construiu uma base, mas eles vão ser certeiros para o Atlético. invadir esse grupo, esse top 4 de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians, não na questão da folha salarial, mas na questão técnica. Que eu acho que, principalmente, o top 3 ali ainda está na frente do Atlético. O Corinthians acho que é uma conversa mais perto, mas o Corinthians ainda tem jogadores mais decisivos. Sabe? Então, essa arte, esses números, essa apuração, só faz eu sentir mais orgulho ainda do Atlético. Só faz eu sentir mais orgulho do que o Atlético ele vem fazendo. Não ficar numa de ah, poderia ser melhor. Poderia ser melhor é relativo. É relativo. Sabe? Qual é a base para dizer isso? Mas a gente tem uma base muito firme que eu trouxe aqui, a fonte aqui e tudo mais, que o Atlético ele é um clube que ele entrega muito. Ele entrega protagonismo, ele entrega briga por título, ele entrega campanhas extremamente marcantes, ele entrega grandes vitórias com muito menos. Com muito menos. E assim, pensando num Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Tiago Heleno Abner, Hugo Moura, Fernandinho Teirães, Coelho, Canob e Pablo, e ainda citando Vitor Roque, ainda citando Vitinho, ainda citando Romulo, é um Atlético que se você parar pra pegar o valor de mercado desses jogadores, é um valor de mercado muito acima do que vários clubes aí. Se você somar o valor de mercado de todos os jogadores do Atlético e o valor de mercado de todos os jogadores do Inter, eu cravo que o Atlético tem mais valor de mercado do que o São Paulo, eu cravo que o Atlético tem mais valor de mercado. Porque o jogador do Atlético, ele não é um grande gasto, mas ele é a possibilidade de um grande lucro. Você já parou pra pensar? O Kelvin deve ganhar, sei lá, o quê? 120 mil? Muito menos que, por exemplo, um Rodinei no Flamengo. Mas quem tem possibilidade de lucrar mais? O Atlético com o Kelvin ou o Flamengo com o Rodinei? É esse ponto que eu quero trazer. E assim, temporada que vem a perspectiva é de um investimento bom também. Nessa temporada, eu acho que o saldo já é extremamente positivo pelos investimentos que foram feitos. pela maneira como o Atlético ele conseguiu se portar no mercado. Trazendo um perfil de jogador muito bem definido. Jogador jovem, jogador com possibilidade de dar um retorno futuro. Sabe? E, por exemplo, outros clubes também optam por esse modelo de mercado e gastam muito mais, como é o caso do Bragantino, que tem todo aporte da Holding lá do RB, que faz um investimento muito forte. próprio Ceará, cara, próprio Ceará. Ceará está aí de uma maneira irresponsável. O futebol brasileiro é superinflacionado, mas ele é superinflacionado para quem quer. Existe muito talento a um preço justo. E eu acho que é o que o Atlético paga. Talento a preço justo, que isso vem muito na base do estudo, isso vem muito na base do entendimento que um time caro ele tem o seu valor, o jogador tem preço, mas a construção de um elenco não necessariamente ela precisa botar o clube num limite financeiro, num sufocamento financeiro. Isso é bem importante dizer. Forte abraço e se você é honesto, rapaziada. e se você é honesto,